Meus amores, a receita de hoje é um bolo prestígio feito na travessa com massa de liquidificador Super fácil de fazer pra você ter aí, ó, pra se deliciar na hora do lanche da tarde Eu sou a Tata Medeiros, sim, bora que eu vou te mostrar como preparar essa delícia Vou começar pelo preparo do beijinho, colocando aqui na minha panela uma caixa e meia de leite condensado Quanto é de sobremesa? De margarina, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de coco ralado E aí, ó, é só deixar em fogo meio, se a chama do seu fogão for muito alta, pode deixar em fogo baixo O ponto que eu quero recheio é esse aqui, ó, ele começa a desgrudar levemente do fundo da panela Desligo, porque enquanto ele vai esfriando, ele engrossa mais, por isso que eu não gosto de deixar engrossar mais aqui, ó Vejam só a consistência exata, tá vendo? Ele cai, dá uma leve afundadinha no lixeio, mas ainda permanece um pouco por cima E aí deixa reservado, vamos pro liquidificador preparar a massa Coloco aqui dentro 3 ovos, 150 ml de óleo e também uma xícara de açúcar Bato até ficar um creme mais claro Agora eu acrescento uma xícara de água quente Meia xícara de chocolate em pó Hoje eu tô usando 30% cacau Porque ele não é tão amargo Bato até homogenizar Retiro a tampa, vou ligar novamente e enquanto vai batendo, coloco 2 xícaras de farinha estilo sem fermento Só finalizar com uma colher de sopa de fermento químico em pó Ah, esqueci de perguntar de onde você tá me assistindo preparar essa receita, me conta aí Piscamos e a massa já tá pronta Unta o refratário com manteiga Se você quiser pode polvilhar chocolate ou achocolatado em pó aqui também Eu prefiro nesse caso do que farinha de trigo Mas aqui eu não vou colocar nenhum em outro, deixar só com manteiga E aí ó, só colocar a massa aqui Vou levar pro forno pra assar a 160 graus em uma temperatura mais branda Pro bolo crescer retinho Quando a gente assa a 180 ou a mais graus, por exemplo, 190 ou 200 graus Vai causar a tendência que o bolo incha aqui no meio e fique com as quinas assim O bolo acabou de sair do forno, vejam que ficou retinho Vou deixar ele descansando pelo menos uns 15 minutos pra dar uma esfriada Ficar pelo menos morno antes de finalizar a receita Mas enquanto isso, vou preparar uma ganache Aqui ó, tenho 100 gramas De cobertura fracionada de chocolate Junto a ela, vou colocar 50 gramas de creme de grama E leva ao microondas de 30 em 30 segundos Depois de bem quentinha, é só mexer Até derreter Esse aqui é o ponto da ganache, olha que é uma ganache lindona Desse reservado também, dá uma esfriada Enquanto o bolo esfria Com o bolo praticamente que frio, faço vários furos sobre essa massa Preparei uma calda neutra de água com açúcar E vou umedecer essa massa Se você preferir, pode ser uma calda de água misturada com chocolate em pó Achocolatado Aí, com o seu critério Com o bolo já molhado, é só ir espalhando o beijinho por cima Vamos melhorando essa situação aqui, gente Se você quiser também, você pode desenformar o bolo Partir em duas partes E colocar o beijinho no meio E como fica mais prático e também fica maravilhoso Eu só coloco o beijinho por cima E espalho essa camada generosa de beijinho Por todo esse bolo, por toda essa travessa Quem já tá ficando com água na boca Partiu separar os ingredientes Deixar essa receita salva Por aí também, se não for fazer agora Nesse exato momento que você está vendo o vídeo Compartilhe com aquela pessoa que pode fazer pra você Te chamar pra se deliciar no lanche da tarde aí na casa dela E você, deixa salva pra você fazer também quando der, hein Por cima, eu venho com a ganache Vou colocando aos poucos e espalhando Levei pra geladeira Veja que até já rastrojou, ó Tá durinha E agora é hora de cortar Agora é hora de pegar aquele pedacinho Olha, gente, que suculento Massa molhadinha Recheio Na melhor textura E com essa casquinha crocante Ficou uma combinação perfeita Se gostou, lembre de compartilhar Deixar salvo Preparar por aí E se inscrever aqui Pra continuar recebendo mais receitas fáceis, práticas e saborosas Porque eu vou ficar me aliciando até acabar Tchau 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 Tchau